Estou cansado de ouvir pessoas gritando por mim Eu estou cansado de ouvir você gritando por mim Não, eu estou cansado de ouvir você gritando por mim E eu dizendo que não te quero mais É Eu já estou cansado de ouvir você gritando por mim E eu dizendo que não te quero mais Tá gravando. É porque as mesmas batidas são foda. É porque as mesmas batidas são foda. Muita gente quer pegar uma batida, não consegue. Chega. Eu já me cansei de ouvir. Tantas pessoas. Ditando as regras. Dizendo. Estou na saudade dela. Chega. Eu até gostei de ficar só. A solidão maltrata, mas no fundo. É muito bom. O que ela me fez hop foi muito pior. Me passou um pá de chifre. Me passando um pá de chifre. O que ela me fez hop. Agora eu estou livre. Posso fazer o que eu bem quiser. E as pessoas pensam que eu sou infeliz. Mas no fundo. Eu sou bem melhor. Eu sou bem melhor. O que ela me fez. E o que ela me fez. Era esquisito, pedorento Parecia mais com aquilo que tem debaixo do jumento É o açaí, é o açaí Parecido, mas que tem debaixo do jumento Sabia, Rota, que o açaí tá dando chikungunho? É que dá tudo Dá tudo É o pessoal pra inventar a putaria Tá dando a doença da chikungunho É muito bom conversar com o Raul A minha mãe falava Tem gente Que só tem Minhocas na cabeça A mãe falava assim Tem gente que só tem minhocas na cabeça Não pensa parecido um retardador E o pai dizia Era cocô de galinha na cabeça A mãe dizia Bosta de galinha Tenta as que me engana inutilmente Fá menor Pois a força vai correr E novamente me arrastou Quem volta pra mim deixou sofrer Se voltasse no perigo Não importa, meu amor Para de chorar Para de sofrer Que o grande amor Que o grande amor Tu pode ser Deixa de morrer Atrás da ilusão Pois é Todo o bem Meu coração Meu coração Para de chorar Para de chorar Para de sofrer Que o grande amor Tu pode ser Deixa de morrer Atrás da ilusão Pois é Todo o bem Toda vez Toda vez Que ela passa na calçada Os meus olhos Ficam cheios de lágrimas Bartogalena Peça a Deus Que a parte ele dela Um certo dia Um certo dia Quase que enlouqueci Não dormia Só pensando nela Meus pensamentos foram Tantos que eu Sofri Nós dois seguindo Cada um A sua estrada Éramos dois Era eu e ela Beijos e abraços Na casa dela Primeira vez Primeira vez Primeira vez Que eu canto Bartogalena Tô gravando Bartogalena Ela passa na calçada Outro alguém Vive acenando Pra ela Os meus olhos Ficam cheios De lágrimas Peço a Deus Peço a Deus Que a parte ele dela Um certo dia Um certo dia Quase que enlouqueci Só pensando nela Meus pensamentos Era tanto Que sonhei Nós dois seguindo Cada um A sua estrada Éramos dois Era eu e ela Beijos e abraços Na casa dela Olha o Bartogalena Invocado Será que era A dele mesmo Essa música É não É do outro cara Outro compositor Acho que era Do Zevaldo Esse compositor Tá gravando Tá gravando Viu Segura aí Vai gravar mesmo Tu diz que não é pra gravar Não, mas só um pedaço Hoje eu estou Com toda a vida Vou misturar toda, baby Por causa de uma mulher Por causa de uma mulher Que prometeu amor Que prometeu amor Eternamente Me amar De um mendigo Por um qualquer E eu Que sempre fui o gostosão Ela me deixou na mão Agora diz que não me quer Por causa de uma mulher Por causa de uma mulher Vou misturar Vou misturar todas as bebidas Vou misturar todas as bebidas Tantos anos Tantos anos Tantos anos Desencano Tenei Chorei Sofri No entanto Nunca desisti Dá certo não É muito É de que amar Tá fora Mas que eu te amo Onze minutos já passou Vai, vai Ei, vai essa daqui Essa música minha Leia eu pedi a opinião aí De um bocado de gente Eu tinha botado a divorciada Mas eu pedi a opinião aí Deram muito título bom Aí eu vou ver qual é que eu vou botar Rapaz, deram tantos Tantos Até no Face E o melhor Você pode ser conquistado Ó Porque essa daqui A letra é bonita Eu quero fazer parte do seu mundo Eu quero fazer parte do seu mundo Me fale um pouco sobre a sua vida A gente se encontra por acaso Eu fico assim num beco sem saída Querendo saber mais sobre você A saudade no meu peito a doer Por isso é que eu te peço por favor Me fale algo mais sobre você Me disse que já foi Me diga qual é o seu nome O seu telefone E onde você mora Sentindo a sua falta Meu coração chora Me disse que já foi Que já foi casada Mas tá divorciada E quer um marido Quero viver com Kiko Um sonho colorido Vai Vai Eu quero Ré maior Eu quero fazer parte do seu mundo Segura Eu quero fazer parte do seu mundo Me fale um pouco sobre a sua vida A gente se encontra por acaso Eu fico assim num beco sem saída Querendo saber mais sobre você Querendo saber mais sobre você A saudade no meu peito a doer Por isso é que eu te peço por favor Me fale algo mais sobre você Me fale algo mais sobre você Pá, 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 pá Me disse que já foi Me diga qual é o seu nome Me dá aqui Me dá aqui Me dá aqui Minhas unhas Sem sair da vida Querendo saber mais sobre você Não é assim não. Eu já tinha ouvido essa música ali dez mil vezes com Arlindo. Nunca, nunca, nunca. O Arlindo nunca cantou essa música. Cantou, até outra vez. Caramba, eu fico muito puto. Se eu fiz essa música, se eu fiz essa música, a porra do Arlindo nem viu a música. Ele cantou, feito uma bestada. Bota uma bota ali. Deixa eu ver como ele cantava. Eu chorei demais. Eu sofri demais. Mas ela me deixou. Bota essa música aí. Eu perdi o sono. Onde é que está? O Arlindo cantava essa. Deixa eu ver aqui. Pau que nasce torto, se ela me deixar, até aqui. O que é que eu vou fazer? É aquela. Olha lá. Se ela me deixar, fofa. Cadê? Amo esse. Quando ouvir essa canção, a gente brilha. Tá e tá tudinho aí, as minhas tão pequenas. Aquela que tá cantando instante, que eu vou pegar ela. Ah, sim. Aquela lá tá lá na frente. Tá aqui ela. Vai, vai. Tá aqui ela. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ligar. Tchau.